Eu sei que és tu, que me vais amar Eu sei que és tu, que me vais beijar Eu sei que és tu, eu só quero estar contigo Contigo Não me posso esquecer Que quando eu te vi, o meu coração batiu Eu logo senti, que não há no mundo Aquele lugar como o teu, o teu Não me posso esquecer Que quando eu te olhei, a vontade de te ter Foi claro e pensei, que não há no mundo Aquele lugar como o teu, o teu Eu sei que és tu, que me vais amar Eu sei que és tu, que me vais beijar Eu sei que és tu, eu só quero estar contigo Contigo Eu sei que és tu, que me vais prender Eu sei que és tu, vais se revelar Eu sei que és tu, eu só quero estar contigo Contigo Encontrei em ti o que pensei Nunca ir a encontrar Encontrei em ti o que é saber amar Só te quero ao meu lado Eu sei que és tu, que me vais amar Eu sei que és tu, que me vais beijar Eu sei que és tu, eu só quero estar contigo Contigo Eu sei que és tu, que me vais prender Eu sei que és tu, vais se revelar Eu sei que és tu, que me vais ver Eu sei que és tu, eu só quero estar contigo Contigo Contigo